Olá, Luxemburgo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo de hoje, né? E se me permite, o torcedor corintiano, no seu quinto jogo, já pergunta muito das escolhas dos jovens, as mudanças de Biro, de Pedro, de Felipe, de Adson, de Barleta, de Wesley. Essas mudanças, jogo sim, jogo não. Se você puder nos dar a sua opinião, a sua visão tática das escolhas que vêm a campo. O Hélio, no jogo passado, foi enaltecido. Então, de repente, no jogo agora, não é enaltecido. É complicado, né? São escolhas de dar oportunidade para a molecada. Eu acho que a equipe tem uma estratégia muito boa, primeiro tempo, início e segundo tempo, e, de repente, um, dois gols de novo, que nós imaginávamos que pudesse acontecer. Tinha jogado no primeiro tempo ali muito forte, em cima do Fábio, eu corrigi com o Maicon e com o Roger em cima do lateral, o Maicon ajudando o Fábio. Corrigimos, neutralizamos aquilo ali. Aí o Fábio, eu vi um cartão amarelo para o Maicon no início do jogo, e deu para o Fábio, ficou muito vulnerável ali, com a oportunidade do cartão. Então, tirei o Maicon para poder colocar um jogador assim no cartão, e aí, logo na mudança, saiu o gol, né? Aí é muito complicado. E é um resultado ruim, de dois, mas não terminou, são 180 minutos, né? Tem o próximo jogo, vamos preparar. Alguma coisa boa aconteceu, eu sempre falo, alguma coisa boa aconteceu. Nós fizemos a entrada do Paulinho como volante. Ele jogou muito bem como conhecedor da posição, se posicionando, não teve nenhuma bola ali pela entrada da área, que participou, desarmou, deu bom passe quando teve bom passe. E acho que as mudanças que poderiam dar um efeito diferente não deram o efeito que a gente esperava. E aí nós tivemos uma queda muito grande, né? Mas a gente acerta e erra, faz parte do futebol. Mudar e dar certo, mudar e dar errado, cai e melhora, faz parte, né? Um jogo decisivo, você não pode perder tempo no jogo, né? E não está jogando bem. A estratégia de trazer o Atlético para o nosso campo deu certo. Tivemos a possibilidade de matar o jogo com o Fausto, que poderia dar um de chapa na bola, ele deu de peito de pé, desce de chapa na bola. Mas está tudo bem. Lamentar o resultado, mas não está perdido, tem mais um jogo, mais 90 minutos. E agora é voltar e trabalhar para o próximo jogo. Luxemburgo, Gabriel Marques, da TV Bande Minas. Me desculpa a pergunta, mas você parece um pouco emocionado agora na coletiva. É porque você acredita que dava para sair daqui de Belo Horizonte com um resultado melhor para o Corinthians? Não entendi. Não entendi nada o que você falou. Você está parecendo com a voz um pouco embargada. Você acredita que... Embargada é que eu estou, cara, de gritar lá dentro, cara. Se quer que eu esteja como. Não, tudo bem. Até que o Malac... Porra, vocês veem coisa onde não tem, cara. Eu estou com a voz de embargada porque eu trabalhei no jogo, cara. Tudo bem. Deu que é normal, aí está tudo bem. Tranquilo. Então, eu vou insistir na pergunta que eu tinha em mente primeiro, que é se você está preocupado com o lado esquerdo defensivo do Corinthians, já que a jogada dos gols nasceram por ali. Cara, eu não consegui entender. Te juro por Deus, cara. Tranquilo. Você está preocupado com o lado esquerdo da defesa do Corinthians? Porque a jogada dos gols... A bola, ela tem um início. Eu me preocupo sempre com o início da bola, né? Porque você vê o final. Eu vejo o início. Como é que a jogada começou para ela terminar. Porque aí você critica quem não tem que criticar. Tem que ver o início da jogada para ver onde é que ela começou e por que ela terminou ali, entendeu? Então, no primeiro gol, né? Uma análise que a gente tem que fazer. Já dei uma olhadinha, né? Aí eu não fico vendo no final. Fico vendo onde que a bola terminou. Porque, geralmente, quando você toma um gol, a defesa falhou, né? A defesa falhou. Aí não vê a origem da jogada. Então, eu me preocupo com isso. Luxemburgo, aqui... Aqui, ó. Vitor Chicaralha da minha última mão. Luxemburgo, eu queria que você falasse... Você falou, já que não vai falar de um jogador individual, mas como é uma oportunidade de perguntar, eu queria falar sobre o Bruno Mendes, se é por uma opção que ele não vem jogando. Claro que ele entrou no segundo tempo, algum jogo, claro. Ou se, de repente, tem alguma coisa a ver com a questão contratual e uma análise também sobre a dupla de Zaga. Por favor, Gil e Murilo. É o que eu acabei de falar pra você aqui. Você quer tirar o Bruno ou o Gil ou o Murilo do time? Porque se você falar que a defesa tá falhando, né? Eu vou... Nem que... Vou saber como é que o Cássio trabalha, como é que não trabalha. Às vezes as coisas terminam na defesa e você não sabe por que terminam na defesa. Então, me preocupa essa análise de você falar que é o Murilo ou que é o Gil. Eu vejo de uma maneira diferente. Nós tomamos o gol no jogo passado. Tá certo? Tomamos o gol no jogo passado. Aí o Gil tentou antecipar. Mas a origem da jogada foi o quê? Faltou uma cobertura do lado do campo pra que ela não cruze a pequena área ali. A gente passou e só tentou tirar. Aí a culpa vai... Quem tenta fazer alguma coisa, me perdoe, mas eu vejo diferente. Se você quiser tirar o Murilo ou o Gil, eu até concordo. O Bruno Mendes vai ter oportunidade na hora certa. Agora não vai ser assim que você achar que é ali que tá acontecendo. E se não é ali que tá acontecendo, entendeu? Eu gosto de ver o time como um todo. Onde ela começa e como termina a jogada. Às vezes termina uma situação em que não tem outro jeito que a qualidade do adversário. Ela quer saber como é que ela começou lá. Eu me preocupo com isso. É, Luxemburgo, boa noite. Bruna Morelli, do Dimensão Esportiva. O Corinthians hoje fez só três mudanças, né? Sendo que tinha ainda jogadores que podem fazer diferença. O Adson, o Pedro, estavam no banco. Por que você optou por não usar as cinco substituições sendo que o time deu uma sentida ali no final do segundo tempo? É porque eu optei em não usar. Ué, muito simples. Por que eu não optei? Porque eu optei em não usar. Bem simples. Luxemburgo aqui, por favor. Aqui no canto. Henrique Vigliotti, da Faveu Brasil. Eu queria perguntar pra você, na sua avaliação, o que deu certo na primeira etapa pro Corinthians, que não conseguiu repetir na segunda, na sua visão? Eu acho que a saída do Michael, se vocês pegarem o jogo, vamos analisar o jogo com um pouquinho de calma. O Atlético começou a atacar muito forte pela direita. O Roger tava acompanhando o lado até o final do campo, o Mariano vinha organizando por dentro, e aí nós ficávamos vulneráveis ali. Aí eu corrigi. Botei o Michael ajudando o Fábio, e o Roger pegando o Mariano. Corrigimos. Aí jogamos bem equilibrado, eles tentando, não conseguia. Tentaram uma bola mais aguda, que o Murilo demorou a fazer a cobertura, e eles chegaram. Mas foi a única bola. Corrigimos. Eu tiro o Michael, e introduzo o jogador da equipe, porque o Michael tá com a carta amarela, e o Fábio tá com a carta amarela. Quando eu faço substituição, sai o gol. Cara, aí é duro você fazer uma análise, né, da mudança que aconteceu. Aí é muito complicado você fazer uma análise desse jeito, entendeu? Aí tomamos o gol. Um gol faz uma diferença, né? Aí o Fábio já se mandou uma bola, já meio querendo ir. Paulinho já deu uma passada também. Aí eu mandei segurar. Aí sai o segundo gol, né? Também que era uma jogada, a gente sabia que os jogadores entram na área, que a bola via o Tadinho, mas, cara, é a virtude do adversário. O passe do Hulk, será que foi muito ruim? Então, cara, a gente tem que analisar com um pouco de coerência, com um pouco de calma, né? Simplesmente arrebentar com quem perdeu, porque arrebentar com quem perdeu, por causa que a defesa falhou, porque foi isso, que foi aquilo. Tem que ver a virtude do adversário. Por isso que eu acho que tem o próximo jogo, jogando em casa. Não vejo a defesa com essa expectativa do que a pergunta anterior foi. Ah, é o Kio ou é o Murilo? Pera aí. Vamos analisar com calma. Eu tô dando pra vocês agora detalhes do Maico, cartão amarelo. Troca o Maico aí. Tomamos o gol na troca do Maico pra poder corrigir o cartão amarelo. Corrigiu o cartão amarelo e me quebrei, porque o gol só em seguida. Então, faz parte do jogo do futebol, cara. Sobre dois jogadores, o Pedro acabou sendo cortado antes do jogo, né? Pra ficar o Donnelli no banco, vocês ficaram com dois goleiros. Só pra entender por que fizeram essa opção. Cara, meu Deus do céu. Cara, é impressionante. Me perdoe, cara. Claro. Cara, o Cássio alegou uma dona do torno no primeiro tempo. no aquecimento. Cara, como é que eu posso pro jogo com um cara que alegou uma dor no primeiro tempo, no aquecimento? Eu falei, eu vou me prevenir, porque se tiver que sair o Cássio, eu tenho que ter um outro goleiro dentro do jogo. Então, eu tenho que me prevenir pra isso, cara. E aí, você me pergunta por que eu tirei o Pedro. Sabe por que eu tirei o Pedro? Porque eu tinha mais jogadores de lá de campo. Eu tinha o Ades, eu tinha o Barleta, eu tinha o Felipe que podia entrar ali também pelo lado do campo. Então, eu tinha a possibilidade de jogar pelo lado do campo. Só para completar, a segunda era sobre o Ades que ele chegou a aquecer pra entrar nas substituições, aí se seguraram um pouco e aí tomaram o gol. Não, não, em momento algum eu cogitei o Ades. Você não viu eu falar Ades, eu venho aqui e voltar. Você viu eu falar? Não. Então, eu estava no banco, mas eu não vi eu falar o Ades vai entrar? Não. Eu já chamei o Barleta direto porque eu queria uma diferença de característica do Ades e do Barleta que eu precisava que essa bola segurasse um pouquinho mais com o Barleta que é o jogador que segura um pouquinho mais a bola. E nós estávamos perdendo essa bola e não conseguia a gente sair da defesa, sair da defesa. Então, a entrada do Barleta foi para dar essa sustentação. Infelizmente, não deu. Entendeu? Mas, em momento algum eu cogitei o Ades nesse jogo. Bom, senhor, boa noite, Igor, da Rede 98. Daqui de Belo Horizonte a gente acompanha um pouco o Corinthians e hoje o Corinthians teve só 25% de posse de bola e nem um chute a gol no time que tem Roger Guedes e Yuri Alberto, Juliano, jogadores com muita qualidade lá na frente, né? Por que o Corinthians está tendo essa dificuldade e foi uma coisa pontual hoje devido também à circunstância do time do Atlético? Circunstância, mas nós tivemos uma estratégia, né? Nós tivemos duas bolas para decidir o jogo também, não foi? Uma com o Wesley, né? E a outra com o Fausto, né? Então, a estratégia, cara, né? Nós vamos, é assim, enaltecer, né, cara? Me perdoe, né? Bom, Flamengo e Fluminense, todo mundo enalteceu o Fluminense que ficou 50 minutos, praticamente, 45 minutos fechando ali atrás e a bola passava para lá e passava para cá. Cara, são coisas muito parecidas, cara. É que aí você vê muita defeito no lado e esquece de ver no outro lado. Não é verdade? O Flamengo teve no segundo tempo do jogo lá 80 minutos de posse de bola, né? A bola girava para cá. Agora eu não posso fazer isso e ter a possibilidade de fazer o gol, né? São coisas bem... Não é verdade? Luxemburgo, Cláudio Rezende da Rádio Tatiaia. Você falou aí das virtudes do adversário. Você chegou no Corinthians há muito pouco tempo, né? O Kudeta desde o início do ano aqui com o elenco do Atlético que vinha, parte dele montado do ano passado. Como fazer agora para o jogo de volta você inverter essa vantagem de um time que já está mais pronto que o seu no ano? Não é proibido ganhar de dois. Se fosse proibido alguma coisa no regulamento que tivesse de ganhar de dois a gente... E aí já está... Não, entregamos para o Atlético. Então tem que jogar o próximo jogo. Agora tem que trabalhar agora. Tem Flamengo, tem Fluminense, tem uma série de jogos antes de chegar ao segundo jogo, né? A gente tem que caminhar. Mas eu não vejo nenhuma possibilidade. Corinthians jogou alguma vez lá na arena de 2 a 0? Algumas vezes, né? Como atleta, ganhou aqui. Quer dizer, então existe a possibilidade da gente ganhar. Aqui no seu canto, deixa eu ver o Edgar aqui da Globo. Queria te perguntar sobre esse passo a passo do seu projeto, quinto jogo que você está chegando e desde a sua chegada tem essa expectativa pela tua experiência, pelo seu tamanho de mexer com o elenco, com o momento do Corinthians. Você entende que ainda é momento de passo a passo ou é o momento também de uma coisa mais forte do torcedor esperar alguma mudança mais profunda? Se você entende que é um momento que faz sentido para isso ou calma e é um jogo atrás do outro? Cara, todo mundo espera uma mudança mais profunda e eu tenho esse elenco até julho. Não tem possibilidade nenhuma. Então, de repente, eu tenho que ter um controle de caminhar, fazendo as coisas com calma. Eu digo que o futebol não é uma ciência exata, todo mundo é uma ciência exata, né? Bota no tomo de ensaio e sai um time de futebol, não é assim, tem que ter um pouco de paciência. O torcedor tem toda a razão porque é um momento difícil do clube. Agora, eu estou aqui, tá certo? Vem todo um processo de torcida, ambiente emocional, mudanças, treinamento, uma série de coisas que acontecem tudo ao mesmo tempo. Você tem que juntar essas coisas, mas juntando para poder criar uma situação. Ela não é fácil de ser gerida, a gente tem que ter calma para poder gerir. O que eu posso falar para você e para o torcedor do Corinthians é o seguinte, no final do ano nós vamos estar disputando lá em cima, não tem nenhuma dúvida disso aí, nenhuma dúvida disso aí. Você sabe que nós sabemos o que estamos fazendo, estamos observando tudo. Eu conquistei, falaram que o Paulinho estava fora do Corinthians, falaram que o Paulinho estava fora, inclusive colocaram isso e simplesmente eu conversando com o Paulinho, falei, Paulinho, preste bem atenção o que eu falava a você. Eu já fiz isso algumas vezes. você era um jogador de entrada, de entrar entre o zagueiro, entrar por aqui, entrar por ali e fazer gol, só que a idade chega. Então, se você der dois passos para trás, você vai ver o campo todo de frente com a tua experiência, com a tua sabedoria e com a condição que você tem, você pode jogar um grande jogo de futebol. E ele jogou um grande jogo hoje. Então, nós estamos conquistando as coisas. Agora, quando que o Paulinho jogou como primeiro volante no Corinthians? Quando? Então, são coisas que estão acontecendo que a gente tem que descobrir. As coisas vão acontecer, a gente vai descobrir o que a gente vai fazer. Então, a gente vai ajeitando aqui, vai ajeitando ali. Eu consegui fazer um meio campo já com uma trinca. De repente, o Renato Augusto pode entrar nessa trinca para dar um pouco mais de qualidade, porque a gente falta um pouco de qualidade, jogo de bola. Jogo de bola! Roubar a bola, toca aqui, toca aqui, faz um, dois, faz um, dois, a grupa, jogo apoiado, de as pessoas irem por trás, sustentar quem está com a bola para poder dominar, virar de jogo. Tudo isso é uma questão de treinamento, de adequar. Então, eu não tenho dúvida que o trabalho está encaixando, não é fácil, o Corinthians é muito pesado, é muita cobrança todos os dias, mas a gente sabe que as coisas vão acontecer favoravelmente. Claro, cinco jogos, dois empates, três derrotas, a pancada vem, cara. Está melhor do que da vez passada, da vez passada que eu cheguei em 91, tomei cinco porradas seguidas. Então, já está um pouquinho melhor, menos pior. Lucha, boa noite, Alexandre Gimenez, central do Timão. Lucha, você sente que esse time está inseguro, está sem confiança? Como recuperar a confiança? Uma vitória, uma vitória, uma vitória muda todo o ambiente. Toda a insegurança que está tendo, a perna fica pesada, o jogador quer dominar a bola, não consegue, vai querer não sei o quê, uma vitória muda totalmente a situação. Então, a gente está tranquilo que vai chegar uma vitória, vai perder todos os jogos, vai chegar a vitória. Qual?